Música Lançado em 2012, o projeto de revitalização e modernização do Parque Assis Brasil em Esteio teve as suas duas últimas etapas apresentadas neste sábado, na 37ª Expo Inter. É o Museu da Agricultura Pecuária e o Plano de Mobilidade do Parque Assis Brasil, que é uma correlação entre o Trens Urbi, a 448, a BR-116, as vias laterais e a utilização da hidrovia também, como um elo de ligação, de possibilidade de ligação do parque, não só prevendo o parque na Expo Inter, mas o ano inteiro. Até o ano de 2020, serão investidos 280 milhões de reais em um grande conjunto de obras, com a geração de 3 mil postos de trabalho. Serão implantados também um centro educacional e um centro tecnológico. Faremos uma licitação da urbanização desses 27 hectares, com direito real de uso por 25 anos, e o investidor fará toda essa parte de urbanização e o agro-shopping, poderá fazer uma parceria com uma rede hoteleira para fazer a operação do hotel, bem como do centro de eventos, a nossa ideia também é no sistema de PPP.